De sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Tenho passado e morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Tenho passado e morri, mas esse ano eu não morro Tenho passado e morri, mas esse ano eu não morro Tenho passado e morri, mas esse ano eu não morro Eu sonho mais alto que drones Combustível é do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome O abulcro e ronda, ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, com o diva e urveda Estilo água, eu corro no meio das pedra Na trama tudo estrama, tudo som, drama, turbo Com cama se afastada logo enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é usano em curso Capulano, as catanas, busca nirvana, recurso É o mundo cão pra nós perder, é a opção do seto Jones, o vento e faz a cruva, brota o papo reto Me deixa quieto, no tempo, me deixa quieto A meta é deixar sem chão, quem riu de nós sem teto Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Meu pior direção, ano passado eu morri Figurinha premiada, brilho no escuro Desde a quebrada avulso De gorra alto do morro, nos camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso Sem o porro, nossa vida não vale um cachorro triste